Bom dia a todos, sexta-feira, 13 de outubro, comentar os principais bolsas internacionais. Bolsa de Londres vai dando uma recuada depois de um preão de alta ontem no feriado, mas ainda mantém a tendência de alta, porém IFR já começa a embicar para baixo e se perderem nos 70 dá um sinal de venda, podendo corrigir até o suporte dos 7,444. Mas a tendência ainda é de alta. Bolsa Alemã segue lateralizando, na verdade hoje vai subindo, ontem no feriado, no nosso feriado, ficou bem lateralizado, IFR também praticamente horizontal. Vamos ver se esse rompimento de hoje vai ter força para inaugurar outra perna de alta ou se vai ser só um teste antes de voltar para a congestão de topo. Bolsa de Xangai, na madrugada de ontem, trabalhou a eleger a alta depois de um pregão de indefinição. IFR também tentando retomar a alta, porém um pouco sem força. E o Dow Jones de ontem, muito lateralizado, mas ainda mantém o viés altista, tendência de alta, porém IFR já embica para baixo, sinalizando possível correção na média de 21 ou nesse suporte dos 22,227, 72. Bom dia a todos, bons negócios, boa sexta-feira.